Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver a questão 36 da Prova Azul de Linguagens do Enem de 2023. Como vocês sabem, primeiro nós lemos o enunciado da questão. Então, vamos lá! A manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte e cultura, ok? E exercendo qual função? Então, vamos ver qual que é a função dessa nova manifestação. O mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identidade cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros, que eram jogados na água. Em sua homenagem, em hinos de lamento, eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de patrimônio cultural. Então, essa nova função que a manifestação cultural teve foi essa expressão de uma prática cultural que tem origem em uma história triste, uma história de violência dessas, sofridas por essas comunidades. Então, a manifestação exerce qual função? A. Ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais, já é essa aqui, né? Porque está ressignificando, está dando um novo significado ao episódio dramático que está aqui, ó. E criando uma prática cultural a partir disso. Então, ficamos com a alternativa A, mas vamos ver as outras. B. Adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. Isso nem é mencionado no texto Movimento do Mar. Lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento. É uma forma de lembrar das pessoas escravizadas, mas não estão lamentando. Eles estão fazendo uma manifestação cultural com danças, cantorias, tambores e festas religiosas. Então, eles não estão lamentando, chorando. Perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos... Nossa, gente! Perpetuar narrativa de apagamento... Na verdade, eles estão lembrando, promovendo ações que lembrem e relembrem constantemente os fatos históricos. E. Ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com o espírito festivo. Não tem nada a ver passagem de atos fúnebres. Nem é sobre isso o texto. Então, a E está totalmente desconectada da realidade. Então, nós ficamos com a alternativa A. Se tiver alguma dúvida nessa questão, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!